O novo Telluride apresenta dois novos níveis de acabamento, X-Line e X-Pro, para atrair motoristas que gostam de sair do caminho comum. Ambos os acabamentos de tração nas quatro rodas oferecem uma lista de atualizações e aprimoramentos exclusivos em relação a outros acabamentos Telluride. O acabamento X-Pro se baseia no acabamento X-Line. Além disso, o acabamento X-Line substitui o antigo Telluride Nigtal Edition, Telluride X-Pro, rodas pretas exclusivas de 18 polegadas e pneus todo-terreno de 18 polegadas continental. Insignia X-Pro Gravação X-Pro no encosto superior do banco dianteiro Tomada de 110 volts no porta-malas Aumento do limite de reboque de 2.267 kg para 2.500 kg Especificações Motor ciclo Atkinson Lambda 2 3.8 LV6 GDI produzindo 291 cv de potência a 6.000 rotações por minuto e 355 Nm de torque a 5.200 rotações por minuto acoplado a uma transmissão automática de 8 velocidades. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não